É agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Ah, e a partida já começou, hein? A metida de bola. Despachou lá pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Matheus Ferraz. Melo. Jogou na frente pra ver o que dá. Deu ali um toque providencial na bola. Mandou a bola ali pela esquerda. Driblou, boa jogada. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Opa, tirou dali do jeito que deu. Ganso. André. Está em boa posição. Peteu pro gol. Gol. Gol.